Então eu tenho que ser breve. Eu sou a Eliane Dias, sou produtora cultural. Antes eu tenho que dizer que eu sou a Eliane Dias, mulher negra, mãe, amigurante, amigurante, produtora cultural da Banda Racionais, eu insisto. E hoje represento o SOS Racismo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Por conta disso, eu quero só fazer uma pergunta que não é das mais agradáveis, mas eu necessito que vocês me ajudem. Quem aqui conhece um jovem negro que foi alguém que tem uma família que teve um jovem negro assassinado por uma bala? Então é isso. Eu preciso continuar sendo uma figura cultural, eu preciso continuar trabalhando a cultura, eu preciso continuar tentando ser uma referência para levar a cultura para a periferia, para levar a cultura para o meu povo negro, para diminuir o genocídio da juventude negra. Obrigado. Obrigado.